E uma câmera de segurança registrou o furto de uma motocicleta aqui em Uberlândia. Eu vou chamar o João Ricardo Camilo que tem mais informações pra gente. Ele que inclusive está com a vítima, campanha aí fazendo buscas, né João, por toda a internet na tentativa de reaver esse veículo. Você já adiantou muito bem esse assunto, viu Luciana? Afinal a vítima o tempo todo com o celular na mão, divulgando então as informações dessa motocicleta que foi levada ontem aqui em Uberlândia. A preocupação é essa. Agora conforme o tempo vai passando a maior preocupação é que essa moto possa ser recuperada. Então a polícia militar já foi acionada, foi registrada o boleto de ocorrência. Mas claro que há toda uma mobilização da família, enfim, pra conseguir localizar esse veículo. Estou aqui com a vítima, ele estava me contando que essa motocicleta foi levada rapidamente. Ele parou ali na rua Rio Branco, no bairro Brasil aqui em Uberlândia. Estava com a namorada fazendo uma entrevista de emprego, ou seja, procurando ali. Já tinha ali aquela tarefa. Assim que ele parou, entrou no local onde eles tinham esse compromisso. Pouquíssimo tempo depois veio esse homem e acabou levando o veículo, né? E vocês conseguiram ver tudo pela câmera de segurança, foi isso? Uma boa noite pra você. Boa noite. Isso mesmo. A gente pediu no momento que a gente viu que a moto não estava lá, pediu essa câmera. A gente conseguiu só hoje. Mas pegou a imagem do cara, o momento que ele chegou lá com a moto, o momento que ele saiu. A imagem é bem nítida, ela mostra como ele agiu, né? Sim, sim, sim. Chegou de mansinho, mancando, capacete já na mão. Viu que a moto estava destravada. Eu tinha deixado, porque ia ser uma coisa rápida, pelo menos da minha parte, né? Aí ele chegou, viu que estava destravada, só montou nela e foi embora. Entre você entrar no estabelecimento e ver que a moto tinha sido levada, passou quanto tempo? Como eu fiquei lá na sala de espera, porque eu tinha desistido de sair, esqueci que ela estava destravada, foi mais ou menos uma hora. Mas o momento que ele pegou a moto foi logo depois de eu ter entrado. Aí ontem mesmo a polícia já foi acionada? Isso, isso. Assim que eu vi, eu já acionei a polícia, fiz o boletim online e hoje fui lá e fiz o boletim no departamento. Enquanto a gente vai conversando, você já vai vendo a tela do nosso Cidade Alerta, inclusive, essa moto é uma moto da cor vermelha. Vamos reforçar para o pessoal a placa, porque o pessoal acompanhando pode ajudar, inclusive, com alguma informação sobre essa moto que foi levada. A placa é PYY5497. PYY5497. PYY5497, essa é a placa da moto, é uma vermelha 160. Tem alguma característica que pode ajudar as pessoas a identificarem ela? Tem o número 48 no tanque, 48 amarelo, viva grau no paralama e o banco da Sport. Está toda cromada, com um retrovisor só, no momento que eu perdi ela, estava só com um retrovisor e novo. As duas características podem ajudar, tem ali adesivos nesse tanque da motocicleta e falta um retrovisor. Mas a motocicleta é um veículo importante para você, está fazendo falta. Na verdade, eu tinha acabado de perder o emprego no posto, então era a minha renda principal aqui de casa. Estava fazendo entregas? Isso, exatamente. Agora, sem ela, fica até a impossibilidade de trabalhar e por eu estar pagando financiamento dela, eu estava pagando com ela, me atrapalha também. Então, a moto está financiada? Isso, financiada. Comecei a pagar agora, paguei a primeira passeira e já perdi a moto. Começou a pagar agora? Isso. Então, fica esse apelo importante para o pessoal que está nos acompanhando, nosso Cidade Alerta, para que se vê essa motocicleta, tiver alguma informação sobre, inclusive, esse criminoso que aparece nas imagens, o circuito que a gente tem mostrando a ação dele, aqui na rua Rio Branco, em Uberlândia, no bairro Brasil, mostram bem como ele agiu, agiu rapidamente ali, já chegou com um capacete, subiu na moto e acabou levando o veículo. Enquanto isso, um trabalhador que estava precisando, o namorado estava fazendo uma entrevista de emprego. Ele que agora, pagando o financiamento com as entregas, vê esse prejuízo aumentar, né? Isso. É difícil, né? É um apelo grande. Se puder me ajudar. O tempo todo aí no celular. Mandando mensagem, esperando uma ligação. Inclusive, já me ligaram falando da moto. O colega do meu padrasto, que é policial, ele avisou sobre isso, que iam ligar, falando que acharam a moto, ia pedir dinheiro em troca, já aconteceu. Teve até tentativa de golpe? Teve, teve. Só que eu também já sabia, né? Mas falaram que acharam ela, que era para ir lá passar dinheiro para eles, para poder estar devolvendo a moto. Um monte de assunto. Mas não deu muita importância, não. O negócio foi ir na delegacia mesmo, fazer o boletim de alcanhar e esperar para vir esse encontro, né? Então, até tentativa de golpe, a vítima que queria, o pessoal tentando aumentar ainda mais o prejuízo, ver uma pessoa em vulnerabilidade por conta dessa situação e tenta ainda aumentar esse prejuízo. É indignante, né? É difícil. Não basta um problema, ainda tem outro de cima. Ainda bem que a vítima estava bem alertada aí pelos familiares sobre essa situação. Agora, preocupação e energia focado em encontrar. E agora, essa rede de apoio que acaba aumentando com o pessoal que está acompanhando o nosso Cidade Alerta nessa sexta-feira, ver essas imagens, ver o circuito, também se indigna junto com a gente dessa situação e pode, com alguma informação, ajudar a Polícia Militar a conseguir localizar o veículo, né? Isso. Agradeço a participação, a entrevista, viu? Luciana, nas imagens que a gente tem, realmente chama a atenção como esse criminoso acabou agindo rapidamente. Parece até, né, que ele tem essa prática, o que dá a entender diante dessa situação que pode ser uma pessoa que esteja ali vivendo dessa situação, ou seja, uma pessoa que custa mais praticando esse crime, né? Então, ou seja, aumenta-se então essa preocupação nessa situação. Por isso, qualquer informação, qualquer denúncia pode ajudar a Polícia Militar nesse trabalho e trazer um alívio aqui para a família que aguarda ansiosa a recuperação desse veículo. A gente está aí acompanhando as imagens, o rapaz que chega no pique jogador ali, todo no estilo. Mas vagabundo, né, minha filha? Vagabundo. Chegou no capacete, bonezinho para trás, subiu na moto e tchau. Veículo de um trabalhador que foi levado aí, muito sacrifício para pagar, muita luta para conseguir comprar e a gente na torcida para que o nosso telespectador também ajude nessa busca e encontre esse veículo. Qualquer informação que você tiver, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp ou entre em contato com a gente também pelas redes sociais. Você que foi vítima de bandidos também, teve um bem em seu furtado ou roubado, pode mandar mensagem aí no WhatsApp do Cidade Alerta Minas, manda as imagens, manda as informações aí que a gente mostra no programa. A gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar.